Olá, todos. Eu sou Elza Silva. Eu sou professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 11. How are you? Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos ondulados, tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e tenho estatura média. Hoje estou usando uma blusa de cor amarela com estampa azul de mangas compridas, brincos dourados com pedra preta, uso óculos de haste vermelha e estou com guardapó branco. Vocês podem visualizar atrás de mim um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E conosco, nossa querida intérprete, Cristiane Reis. O tema da aula de hoje é um tema muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos falar sobre moves, series and books around the world. Vamos falar sobre filmes, séries e livros que estão por aí fazendo sucesso ao redor do mundo. Ok, estudantes? Let's go! O que nós vamos aprender hoje? O que nós vamos aprender hoje? Qual é o foco da nossa aula de hoje? Nós vamos explorar ambientes digitais para a construção do repertório lexical da língua inglesa. Mas, um repertório focado nos filmes e nos vídeos. Além disso, vamos compreender de forma global e específica o texto multimodal. Ok? É claro que, antes de começarmos a nossa aula, é importante que a gente organize o nosso ambiente de estudo para que ele se torne saudável e produtivo. Primeiro, encontre em sua casa um local tranquilo, para que você possa se concentrar na nossa aula. Não esqueça de, antes, separar todos os materiais que você considera necessários para fazer anotações. Faça todas as atividades solicitadas. É importante que você mantenha uma rotina de estudos. Nós sempre propomos algumas atividades interativas durante a nossa aula e atividades que você pode desenvolver depois de nossa aula. Assista às aulas mais de uma vez. Essas aulas, elas ficam disponíveis no YouTube, no canal da Seduc. Justamente para que você possa assisti-las quantas vezes achar necessário para a sua aprendizagem. E, por fim, independente de nós estarmos vivendo este contexto da pandemia, devemos sempre exercitar a solidariedade, a preocupação com o outro, a cooperação. Por isso, vamos ajudar os colegas que, de repente, estão com alguma dificuldade com acesso à internet, alguma dificuldade relacionada ao entendimento do conteúdo. Vamos ser gentis uns com os outros e encorajar e animar todos aqueles que estão ao nosso redor. Ok? Posso contar com vocês? E a organização do nosso caderno também é muito importante para a aprendizagem. Seguem algumas dicas. Coloque no cabeçalho o nome da escola e, em inglês, é SKU. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. Teacher, o nome da teacher. Elsa Silva, did you remember? Eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês, mas você também tem o professor ou a professora de sua escola. E, como dito antes, vamos juntos colocar aí no caderno o tema da aula de hoje. Moves, series and books around the world. Outra dica de organização do seu caderno é, toda vez que você for realizar atividades durante a aula, coloque o título Class Ecclesize, Atividade de Classe. Se for aquela atividade que você vai fazer em casa, depois da nossa aula, de acordo com a sua rotina, coloque o título Homework, Tarefa de Casa. E aquelas dúvidas que surgem, que é muito natural do processo de aprender, doubts, dúvidas. Ok, students? Let's go. E agora, é importante que a gente faça algumas reflexões. Anote aí no seu caderno esses questionamentos e responda com base no seu conhecimento, de acordo com o seu ponto de vista. Do you like most? Você gosta de filmes? Geralmente, quase todo mundo gosta de assistir filmes, não é? Vocês se lembram que nas aulas anteriores, nós aprendemos a responder esta pergunta em inglês? Do you like most? Yes, I do. Caso você goste. No, I don't. Caso você não goste. What's your favorite movie? Qual é seu filme favorito? Pensa um pouquinho. Dentre esses filmes que você já assistiu, aquele que você sempre tem a vontade de assistir novamente, coloque o nome dele aí. What's your favorite movie? Qual o seu filme favorito? E por fim, what's sinopsis? O que é sinopse? Você já ouviu falar nesta palavra? Então, vamos desenvolver a aprendizagem a partir desses questionamentos na aula de hoje. Let's go? Vamos lá? Para começar, olha que maravilha, a nossa aula de hoje vai começar com o cinema. Vocês já ouviram falar que o Missão Impossível 7 vai ser lançado em 2022? Vamos ouvir um pouquinho sobre isso? Nos manter informados sobre esse filme? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar a tela do trailer com vocês. Aproveite a oportunidade para praticar o inglês. Esse vídeo, ele tem legendas em português. Mas eu recomendo que primeiro você assista o trailer, sem a legenda, para praticar o inglês, o entendimento do falante, é da língua inglesa, e depois, para comprovar o entendimento que você teve do filme ou do trailer especificamente, você pode assisti-lo novamente com as legendas em português. Ok? Let's go, students. Vamos lá? The one and only Ethan Hunt. Nice to see you, my friend. How are you? Never better. Ready or not? Here I come. You have come back. I knew it. Gonna find you. I wonder who this foolish man could possibly be. Ready or not? Here I come. You can't hide. There was a fire. His word farty. Yeah. There was some man piece. So, it was fun. 67% of these cases, we rarely find a satisfactory explanation. Ethan Hunt. The faith of the world is in your hands. It doesn't matter what I do, people die. It doesn't matter what I do, people die. What the hell is he doing? The right thing. It doesn't matter. It doesn't matter what I do, people die. You have to have to get out of my hands. Missão Impossível O que você sabe sobre o lançamento desse filme em 2022? Ethan Hunt vai voltar para Missão Impossível 7 Inclusive está previsto o lançamento para o dia 27 de maio de 2022 Porém, estou ouvindo dizer que nós teremos dois filmes Missão Impossível o ano que vem Vamos aguardar? Fãs de Ethan Hunt, ok? Agora, vamos relembrar um pouquinho O último sucesso, Missão Impossível Flow Missão Impossível Flow Vocês se lembram? Nós vamos agora, nesta oportunidade, usar o Google Tradutor Acho que vocês se lembram que nós estamos estimulando-os a usar o Google Tradutor Porque é um dicionário online que você pode recorrer quando tiver dúvidas Em relação ao significado de algumas palavras Mas também, vocês podem utilizar o Google Tradutor para exercitar a pronúncia Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente fala em uma língua estrangeira Neste caso, o Google Inglês Nós nos tornaremos mais fluentes nesse idioma Ok? Então agora, vamos ler, junto com o Google Tradutor Esse texto que é chamado de Sinopsis Sobre o filme Missão Impossível o Flow Ok, students? Just a moment, please Só um minutinho, por favor Vou compartilhar a tela do Google Tradutor com vocês In a perilous task to recover stolen plutonium Ethan Hunt chooses to save his team rather than complete the mission With this, nuclear weapons fall into the hands of highly qualified agents who belong to a deadly network that wants to destroy civilization Now, with the world at risk Ethan and his IMF team are forced to team up with a dog CIA agent Once more, mais uma vez In a perilous task to recover stolen plutonium Ethan Hunt chooses to save his team rather than complete the mission With this, nuclear weapons fall into the hands of highly qualified agents Who belong to a deadly network that wants to destroy civilization Now, with the world at risk Ethan and his IMF team are forced to team up with a dog CIA agent Então, aqui nós temos a sinopse do filme Missão Impossível e Feito Full Low Que foi lançado em 2018 E ela diz em nossa língua que em uma tarefa perigosa Para recuperar o plutonium roubado O Ethan opta por salvar sua equipe ao invés de completar a missão Com isso, as armas nucleares caem nas mãos de agentes altamente qualificados Que pertencem a uma rede mortal que quer destruir a civilização Agora, com o mundo em risco Ethan e sua equipe do FMI São forçados a se unir a um obstinado agente da CIA Quem não assistiu ainda Não perca a oportunidade de assistir esse filme Ok? Let's go Just a moment, please Vou compartilhar novamente com vocês O slide Então, nós lemos agora Com a ferramenta Google Tradutor Uma síntese Que a gente chama esse texto de sinopse Em English Em português, sinopse Movie sinopse is like a brief smell of the movie Então, uma sinopse de filme É uma espécie de resumo Um texto curto Que traz informações objetivas Sobre um determinado filme So, Missão Impossível e efeito Fulor Pertence a três gêneros Este filme, ele pertence a três gêneros Action, ação, adventure, aventura, thriller, suspense Repeat, please Action, ação, adventure, aventura, thriller, suspense E a sinopse? A sinopse é um tipo de texto que tem características específicas Ele tem um título E tem uma ficha técnica que nós vamos conhecer um pouco mais Mais à frente na nossa aula A escrita, ela deve ser clara e objetiva O texto deve ser escrito em terceira pessoa Ele apresenta um resumo de um produto cultural Que pode ser um filme, um livro, uma série, um evento Trata-se de um texto expositivo E geralmente são textos curtos Com as principais informações sobre uma determinada obra No caso da sinopse que nós acabamos de ler Ele traz informações resumidas Sobre o filme Missão Impossível Efeito Fulor Que foi lançado em 2018 Então, o objetivo da sinopse Vamos deixar isso bem claro Por que se faz sinopse de um produto cultural? Para que o leitor entenda os pontos principais De um texto original Que pode ser, como dito antes Um livro, um filme, uma série, um evento A sinopse, ela é essencial Para fazer com que os interlocutores Os telespectadores Se interessem ou não pela obra Já pensou se você começa a assistir A um filme E de repente observa que não era o que você esperava Porque às vezes a gente faz uma A gente gera uma expectativa Em relação ao filme Devido às imagens Devido ao título Então a sinopse Ela tem essa função De fazer com que você já saiba Sinteticamente O que vai acontecer naquela obra Para que você, no meio do caminho Não se arrependa De ter começado a ler um livro Assistir a um filme Enfim Ok? Então a sinopse Ela precisa despertar a curiosidade Do leitor Do telespectador Enfim Para que ele se interesse Por aquela determinada obra Ok Let's go Aqui vocês tem um exemplo De uma ficha técnica Ela sintetiza informações Sobre o filme Mission Impossible Fuller Missão Impossível Efeito Fuller Primeira informação É o release date A data de lançamento do filme Ele foi lançado nos Estados Unidos Numa data E no Brasil em outra Nos Estados Unidos July 27, 2018 Então nos Estados Unidos O filme foi lançado Em 27 de julho de 2018 Em Brasil E no Brasil July 26, 2018 Em 26 de julho de 2018 Run Time O tempo de duração 147 minutos 147 minutos Country País Onde esse filme foi produzido United States Estados Unidos Language Language Língua Em que língua? Ele foi produzido originalmente Porque depois esses filmes São traduzidos Para serem espalhados pelo mundo Mas originalmente Ele foi produzido Na língua inglesa English Box office Bilheteria Quanto foi arrecadado Quanto foi arrecadado Com este filme Christopher McKeer Jake Mears Music by A música Fantástica Do filme Missão Impossível De quem é? Lorne Boff E o filme Pertence aos gêneros Action Thriller And adventure Ação Suspense E aventura Ok? Did you understand? Vocês entenderam O que é uma ficha técnica? Vamos seguir adiante Vocês sabem Que há muitos filmes Que viram livros Há livros Que viram filmes Livros Que viram séries Séries Que viram livros É uma febre Na produção cinematográfica Atual Não é verdade? E olha o que nós temos aí De novidade Os filmes Missão Impossível Foram condensados Em uma produção Literária Um e-book O título do e-book É The Mission Impossible Movies Os filmes De missão impossível Esse livro foi lançado Em 2019 E o que é que a gente encontra Neste livro? Em primeiro lugar Como está escrito Em slide Story in Action Book 4 Então São histórias contadas Em quatro livros English Edition A edição foi em inglês Offer O autor foi William C. Mortel Box of Information Você vai encontrar Informações Sobre as bilheterias De todos os filmes Missão Impossível São seis Na verdade Vai encontrar também The Critical Statisticas As estatísticas As estatísticas Críticas Sneak Preview of the Two New Filmes Vocês poderão também Fazer previsão Sobre os dois próximos filmes Que serão lançados Provavelmente em 2022 Além de Story secrets Behind all six films Você vai poder Aprender um pouco Sobre estes filmes E descobrir Os segredos Que estão por trás Dos seis filmes De Missão Impossível Ok? Bom, chegando aqui já Ao finalzinho Da nossa aula de hoje É importante que A gente revise As principais aprendizagens Que nós desenvolvemos Hoje nós estudamos Um gênero textual Chamado sinopse Ele é um gênero textual Resumido Que nos conta Sobre uma produção cultural Que pode ser um filme Um livro Uma série Um evento Ele deve ser escrito Com uma linguagem objetiva E clara E em terceira pessoa E é importante Que nós Antes de assistirmos Ou lermos O produto cultural escolhido Leia primeiro A sinopse Porque nós teremos Uma ideia geral Do que aquela produção Cultural Vai nos trazer Nós também Lembramos No início da aula Que nós Devemos fazer Perguntas Utilizando os auxiliares Do IDAS Quando o tempo For o simple Present tense Quando for o tempo Presente simples Inclusive Nas aulas anteriores Nós estudamos Esse tempo verbal Então é importante Que a cada momento Nas próximas aulas Que esses auxiliares Foram surgindo Que a gente Retome A aula anterior Então nós aprendemos Então nós aprendemos Que no tempo presente Quando nós formos Fazer perguntas Em inglês A pergunta Começará Com o auxiliar DO Caso os sujeitos Da oração Sejam I You We They Eu Você Vocês Nós Eles Se lembram Se lembram Caso já Tenham esquecido Retoma As aulas anteriores Que estão disponíveis No canal Do youtube Nós também Relembramos No início Da aula Que as expressões Yes I do No I don't Devem ser utilizadas Para responder Perguntas No tempo presente Simples Caso você Responda A sua Pergunta De forma positiva Você vai usar Yes I do Por exemplo Do you like Move Você gosta De filmes Yes I do Sim eu gosto No I don't Não eu não gosto Ok students Let's practice Vamos agora Estudar um pouquinho Como realizar A nossa tarefa De casa Olha o desafio De hoje Que é interessante What's your Favorite Film Lembra que nós Começamos a aula Com essa pergunta Qual o seu Filme Favorito As For example Mission Impossible Flow É Missão Impossível Efeito Flow Por exemplo Não significa Que você Tenta escolher Esse filme Você vai colocar Nesses pontilhados No seu caderno É claro Que você vai No caderno Reproduzir a pergunta E praticar o inglês Respondendo a essa Pergunta também Em inglês What's your Favorite film Qual o seu Filme Favorito É É Completos Pontinhos Com o título Do filme E se for possível Pesquise Como seria O título Desse filme Em inglês Olha o nosso Desafio Pesquise Informações Sobre o seu Filme Favorito E produza Uma ficha técnica Com base No modelo A seguir Busque Explorar O vocabulário Em inglês Então primeiro Title Você vai colocar O título Depois Release Date Data De lançamento Run Time Tempo De duração Country O país Onde ele foi Produzido Language A língua Original Da produção Box Office Quanto de bilheteria O filme rendeu Black By Quem dirigiu O filme Produz By Quem produziu O filme Music By A música Quem foi Que produziu A música Filme Gênero A que gênero Esse filme Pertence Ou a quais Gêneros Porque Às vezes Um filme Ele pode se Enquadrar Em vários Gêneros Não um Especificamente Como vocês viram Mission Impossible Flow Missão Impossível Efeito Flow Ele é um filme De action Ação Thriller Suspense And adventure Aventura Ok Students Did you understand? Vocês entenderam? Caso tenha ficado Alguma dúvida Não esquece De anotar Lá naquela parte Do caderno Onde tem escrito Dots E na primeira Oportunidade Tire essas dúvidas Com seu professor Ou sua professora Da escola Ciai Vejo vocês Na próxima aula Kikis Bye bye Kikis 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 Legenda Adriana Zanotto